Um meia-habilidoso com passagens pela seleção brasileira, ele também brilhou no Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e claro, na Europa. Na carreira ele ganhou diversos títulos coletivos e muitos prêmios individuais pela sua habilidade e imensa capacidade de decidir jogos e armar jogadas. Mas afinal, que fim levou o Roger? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Roger Galera Flores, mais conhecido apenas como Roger, nasceu no Rio de Janeiro em agosto de 1978. O Roger iniciou sua carreira profissional no Fluminense em 1996, quando tinha somente 17 anos de idade. Dois anos mais tarde, ele foi destaque na conquista da Copa Rio, tendo feito dois gols na decisão da competição. Em 97, o Roger atuou pelo Esporte Clube Aimorés, na cidade de Ubá, em Minas Gerais, disputando o Campeonato Regional Amador. E em 99, ele se destacou na equipe Tricolor, que conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série C. Ele, inclusive, fez os dois gols do título na vitória do Flu sobre o Náutico por 2x1. Na época, o craque Tricolor chegou a receber de Carlos Alberto Parreira, consagrado técnico da Seleção Brasileira de 94, o apelido de Maradoninha. Em 2000, o Roger continuou se destacando pelo Fluminense. Virando o ídolo da torcida Tricolor, ele ainda foi convocado para a Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos de 2000. No mesmo ano, ele foi comprado pelo Benfica de Portugal, sendo a maior transação para os dois clubes até aquele momento, onde ele jogou no Benfica por dois anos e meio no total. O Roger, no entanto, no Benfica, sofreu uma grave lesão no pubis, e a cirurgia e o longo período de recuperação afastaram o craque dos gramados por vários meses. Em 2005, o Roger acertou então a sua transferência para o Corinthians, na formação daquele grande time, os galácticos do Corinthians em 2005, para aquela temporada. Em seu primeiro ano, ele se juntou logo de cara com Carlito Tevez, Carlos Alberto, Nilmar, enfim, e conquistaram o Campeonato Brasileiro, inclusive ele foi eleito o melhor meia do campeonato. No final da temporada, o Roger quebrou a perna numa partida contra o Vasco, e desfalcou a equipe nas últimas rodadas. A sua recuperação dessa fratura levou aproximadamente seis meses. Em 2007, o Roger acabou acertando então sua transferência para o Flamengo. O jogador que já havia atuado pelo Flamengo nas divisões de base, assinou um contrato com o Clube Rubro Negro até dezembro de 2007, quando o Flamengo então poderia contratá-lo definitivamente se pagasse uma quantia de quase um milhão de reais. Só que, terminado o prazo do empréstimo, o Flamengo alegando o alto salário do jogador, que era quase de 50 mil por partida, que pra época era muito dinheiro, decidiu então que naquele momento não iria continuar com o Roger e resolveu dispensá-lo do clube. Com a saída do clube carioca, o Roger foi então pro Grêmio, por empréstimo, e olha, inicialmente ele estava marcado pra ficar só até o final de 2008. Só que no Grêmio, ele foi destaque da equipe no Campeonato Gaúcho e eleito o melhor meia da competição. Se tornou ídolo da torcida e depois de cinco meses no Clube Gaúcho, recebeu uma proposta milionária do Qatar Sports Club e ele aceitou. Foi jogar por lá e ficou por dois anos no clube. Em 2010, o Roger novamente voltou ao futebol brasileiro e foi apresentado como reforço do Cruzeiro pra disputa da Copa Libertadores da América e também do Brasileirão. Em 2011, ele foi campeão mineiro, eleito craque da galera, o melhor jogador da competição. No Campeonato Brasileiro, ele teve participação fundamental no histórico placar de 6x1 em cima do Galo, com direito a fazer um gol e dar três assistências. E isso, claro, ajudou muito o Cruzeiro a se livrar do rebaixamento. Em 2012, ele acertou a sua rescisão de contrato com a equipe Celeste depois de dois anos e meio no clube. O Roger, enfim, deixou o Cruzeiro. O Roger Flores teve uma carreira de destaque no futebol brasileiro. O jogador, revelado pelo Fluminense, tinha muita qualidade técnica, mas ele teve a sua história marcada por diversas lesões. E por isso, ele acabou recebendo a alcunha de chinelinho, principalmente no Fluminense. E ele enfrentou várias críticas e desconfiança nos períodos das suas lesões. E alguns até dizem que ele fazia isso tudo de propósito só para não jogar e levar a vida na boa. O que, claro, é uma grande besteira. O Roger sempre foi um grande jogador, muito dedicado. O Roger Flores, depois que encerrou sua carreira no Cruzeiro, virou comentarista do Esporte TV, fazendo pontas também na Rede Globo e no Premiere FC. Em maio de 2018, depois da saída do Juninho Pernambucano, ele assumiu como comentarista nacional da TV Globo nas transmissões de futebol. O Roger, inclusive, entrou para a história da emissora como o primeiro ex-jogador de futebol a se tornar apresentador de programa dos canais Globos. Mas e você, se lembra do Roger Flores? Você acha que ele foi melhor como jogador ou como apresentador? Que ele também manda muito bem. Deixa aqui nos comentários. E não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.